Bora lá que domingou e eu vou levar vocês pra dar um rolê na feira mais tradicional aqui da minha cidade. Eu sou de Santana de Parnaíba, uma cidade da região metropolitana de São Paulo, beleza? Bom, olha só, hoje a feira tava dividida em três categorias de preço. Tinha as unidades, por exemplo, três abacatos por dez, três berinjelas por dez, seis espigas de milho por dez e tinha também os pacotinhos, que eram quatro pacotinhos por dez reais. E também tinha os valores por quilo, tá? Que você comprava, por exemplo, dez quilos de tomate, dez reais. Pra ser sincero, o que tava mais valendo a pena eram, né, os unitários, por exemplo, três abacatos por dez, muito bom. Eram três abacatos bem servidão por dez, tá? O preço da batata continua caro. A batata mais barata que a gente achou lá era dez reais o quilo, tá? Mas no mercado tá quatorze, tá treze, então tá realmente caro. O preço do tomate também tá caro. O tomate mais barato que a gente achou aí na feira foi por dez reais o quilo, tá? Mas no mercado já vi também por treze e por quatorze. Galera, comprar na feira é muito bom, tá? Você aproveita, dá um rolê. A energia da feira é muito top, muito massa. E além de tudo, você ajuda aí os feirantes, os pequenos empreendedores também. Então, no final, fica todo mundo satisfeito. Você leva produto de qualidade, produto fresquinho a preço bom, beleza? Ó, como eu mostrei aí, dez reais o quilo do tomate. A gente achou ali ainda no meio um tomate que parecia um machixe, uma manga espadinha mini, tá? Comenta aí o que vocês acharam que esse tomate parece. Também tinham verduras, frutas, ó, o limão, cinco reais a dúzia. A gente levou também. A banana tá num preço intermediário, tinha de sete, de nove, de doze, por aí vai. Não tá mais tão baratinho quanto era antes. Tem brinquedo também na feira. Tem panela, tem alho aí, ó, no precinho. Esse pacotão do alho, dez reais. Tinha um pacote menor por cinco também. Batata doce, ó. Milho tá na época, hein? Aqui na feira tava seis por dez. Mas depois a gente foi no mercado e eu achei lá dez espigas por dez reais. Um real cada uma. Então, pra quem gosta, é a hora de comprar e de aproveitar, tá? Bastante laranja, ó. Levamos aí batata bolinha. Quatro pacotinhos por dez reais. Levamos também batata doce. E é isso aí. Tomate, cebola, fruta. Dessa vez a gente não pegou aqui na feira, tá? Não tava valendo a pena. Só pegamos o abacate e decidimos comprar em outro lugar, tá? Ó, maracujá. Vendedor bem simpático. Vendedor mais animado da feira. Maçã também, ó. Seis maçã por dez. Caixa de uva por dez reais. Comenta aí, galera. Como que tá esses preços? Quanto custa na sua cidade pra gente ter uma comparação, né? É isso aí. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Tamo junto.